Bom aí, tropa, no vídeo de hoje aí é um vídeo de highlight muito insano aí, meu 4x4 aí do grupo do Hans, hein, tá ligado, moleque? Muito brabo mesmo, tropa, já deixa o likezão aí que eu vou tá jogando o time dele, hein, tamo junto aí, nós, tropa, curte o highlight aí, que tá muito insano, rapaziada. Esse moleque lá do grupo joga muito, fi, todo mundo na 0-1-1, esse moleque é muito brabo mesmo. Então é isso, já deixa o likezão aí, se inscreve no canal, tamo junto. Deu trabalho fazer esse vídeo, trabalho deu não, mas tamo junto, insano. Mano, é mó bom tirar x2 contigo, tá ligado? Nem dá pra acreditar que tu joga em dois dedos assim, cê é louco, movimenta demais, velho. Porque a maioria que joga no Voodoo que tu joga aí, tá ligado? A maioria são tudo analógico, velho. É, então, mano, cê é movimento demais e tal, dá mó, eu gosto de tirar x2 com gente assim, tá ligado? É, então, mano, cê é movimento demais e tal, dá mó, eu gosto de tirar x2 com gente assim, tá ligado? É, então, mano, cê é movimento demais e tal, dá mó, eu gosto de tirar o tempo aí, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.